Eita pessoal, hoje é dia de colheita. Hoje a gente vai colher abóbora. A gente chama aqui de girmum, né? Tem bastante aqui, ó, nessa parte. E ali em cima também tem muita. Aqui é a qualidade da moranga. Moranga japonesa. Aí lá em cima é outra qualidade. Olha o tamanho dessa. E tem muita vinga nova aqui. Aqui na taverdinha, ó. Olha o tamanho dela. E pra você que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve. O meu nome é Marcos, do meu pai é Chico Pedro. Somos aqui do interior do Ceará. Nossa capital é Fortaleza. A nossa cidade é uma cidadezinha aqui, próxima a Quixadá, Sertão Central. Aqui tá no ponto, viu? Olha que bonito. É bom demais. Gostoso. Como dizia, é bom demais. Nunca tenho pensado de girmum bom. Nesse aqui, ó. É que é gostoso demais. É bom demais. Refogado, de todo jeito ele é bom. De todo jeito é bom. Pra comer com leite. Tudo. Pra tudo. Procurar ele é bom pra tudo. Os girmums, esse aqui, pô, tudo doido pro girmum. Pergunta pro girmum. Tem produzido, né, aqui. Aqui tem girmum. Esse girmum aqui. Aqui tem girmum. Ele dá uma média de 7 a 8 quilos, até 10 quilos. São pesados. Olha o tamanho desse daqui. Bonito também. Aqui, onde o gogó, ó. Daqui é outra qualidade, ó. Tá bom também esse aí, né? É. Só o ouro. Girmum bom, pô. É, mas esse girmum é ruim, não tem que ser. Verdade, esse girmum é bom. Todo mundo que experimenta, gosta. Tem uns que são aguados, né? Mas são ruim demais. Aqui. Aqui. Aqui tem mais dois, ó. É um de gogó e outro moranga. A moranga japonesa também, aqui, ó. Mas tá verdinho. Aqui não dá pra tirar, né? Esse girmum. Esse girmum aí tá bom? Tá bom também. Olha o tamanho que ele tá. Tá bonito também. E aqui são bons. Aqui só tem essa rolinha aqui do rum, que tem semente aqui pra rebexar o carro. É boa. Qualidade boa. Qualidade boa. Vamos achar ele pra nós tirar a semente dele, que é o mais velho. É o primeiro, né? A gente sempre deixa. Vamos olhar pra cá, pra dentro também, desse milho. Aqui tem uma cova aqui que a gente plantou. Que deve estar tendo. Olha, tem um de gogó aqui, pai. Tá pintando ele, ó. É daquele pequeno. Olha aí. Vamos tirar ele também, ó. Ele já tá no posto. Ele fica desse tamanho, ó. Outra qualidade. São pequenos, mas são muito gostosos. Fica muito comprido. Daí ficou mais comprido. Foi, pai? Tá verdinho. Fica um mão de pilão. É bem chutinho. Sequinho que é uma beleza. Tem outro maduro ali embaixo, né? Eu tinha olhado um dia desse. Tava quase madurando. Ele já deve estar maduro. Daí tá bom, ó. Vou tirar ele aqui também. Olha que bonito. Bonito demais. Agora esse daí tá verdinho. Mas é. E pra comer com carne. É, pra comer com carne. O pessoal gosta, ó. Ó, esse aqui. Esse aqui tá pintado, pai. Tá bom. Olha aí. Esse aqui vai de a casa. É. Esse aqui é diferente. A sementinha dele aqui é outra. É. Aqui é outra qualidade também, pessoal. A gente não sabe o nome, não. Ele também não cresce muito, não. Aqui fica pequeno. Mas é seco. E tá. É. É outras qualidades que a gente arrumou. Aí a gente não sabe o nome. Olha aqui outra qualidade. Outra coisa. Olha aí. Tá no ponto também, viu? Bem amarelinho, né? Uhum. Vou tirar ele também, ó. Olha que bonito. Essa semente dele aqui, o meu pai arrumou com o meu tio. Aqui a gente não conhece também, não. É outra qualidade. Ninguém sabe se é bom, se é como é. Você veio de fora do meu irmão. É. Esse daí a gente não conhece, não. Ninguém sabe. Vamos experimentar depois. Os que a gente já comeu, a gente sabe, né? Mas isso daí não. A gente vai ter que testar. Vou levar pra cá. E gogó aqui é muito bom. É um dos meus preferidos, esse daqui. Olha aí. Essa abóbora bonita. Esse daqui tá bem madurinho, ó. É um de gogó também. Tava pintando o dia que eu vi. Aqui a mesma qualidade que a gente tirou aquela primeira. De gogó. Ela não cresce muito, não. Olha aí. Tem uns que crescem mais, tem outros que ficam menos. Mas o tamanho dele não é muito grande, não. Olha aí. Mesma qualidade também aqui. Tem outra aí, pai? Aqui. Maravilha também. É, já tá bom tirar esses dois aqui. Olha aí. Bonito, né? Parece cabaça, né? É, cabaça, né? Olha aí. Melão de talhada. Tá bem madurinho. Não tá ali, irmão. É, eu pensei que era um girmão também aí. Aí tá bom. Olha aí. Bonito, viu? Só o ouro, pessoal. Isso aqui é bom demais também. Muito gostoso. Tirar dois que tem aqui embaixo. Tem esse daqui, né? E tem esse dali. Tirar primeiro esse. Aí tá bonito, viu? Olha o tamanho. Tá bom, hein? Tá ruim de tirar? Tá lá é duro, viu? Esse desenho que ele tem. Isso é bonito, viu? Todo desenhado mesmo, hein? Invocado. É. Desenho da... Não tem esse daqui. Isso aqui é de gogó. Já tá de vez, né? Quase madura. Bem bonzinho, ó. Só no jeito. O pescoço maior, o pescoço menor. Ele vinga assim. Tem umas que fica o pescoço maior. Tava pintando também. Tá ruim? Tirar. É, o talo dele é ruim de tirar. Tem esse verdinho. Tem muita vinga aqui, viu? Se der uma chuvadinha, vinga muito. Olha aqui. Tem muita vinga. Olha o tamanho dessa. Ela vinga é grande, ó. Tem outra aqui, ó. Essa aqui tá pequenininha. Olha a quantidade. E o tamanho desse daqui. O véio é grande. É o talo é grosso. É. Grande, ó. É a moranga japonesa também aqui. Ficou no outro formato, né? Mais diferente. Mais diferente. É melhor que cai nesse vídeo. Acaba com... Esse aí cai sem nada, que é melhor. O meu rio é melhor que cai. Como que peca. E enche a barriga. É verdade. A gente come que peca. Que bom. Olha. Aqui é outra vinga. Encheu a caixa. Agora a gente vai colher ali na parte de cima. Tem muita abóbora também. Lá é outra qualidade. Mas também é muito boa. Agora aqui a gente tem que estar de olho. também pra ver se não tem cobra. É um perigo de uma rama assim. Eu vi uma pele de cobra aqui que ela trocou. É um risco, né? Aqui não tem acidente com cobra não. É difícil. Aqui tem três, ó. Olha aí. Olha aí. Tá maduro pra esse aqui. Deixa eu tirar ele aqui. Aqui só fácil tirar. Olha aí. Tá maduro. Tem um verdinho aqui. Aqui tá pequeno. Agora a gente vai tirar esses três. Eu tava pintando, viu? Tá maduro. Olha aí. Bem bonitinho os três, hein? Bem bonzinho. E o sol tá quente. Os tarduzos. Tá maduro? Tá maduro? É verdade. É, tem um maduro aqui. Tem outro ali. Dois, né? Aqui é onde passa o córregozinho. Olha aí. Com a mancha da água, né? Com a mancha da água. É, olha aí. É assim mesmo. Tá perto da água. Daí tá maduro, né? Tá maduro. Tá bom, viu? Só o ouro. Tem um verdinho aqui, ó. Olha o tamanzinho. Tá pequeno. É só pequenininho, mas tem bastante, né? Aqui, dele. Aqui é a rama de batata, pessoal. A batata branca. Vamos plantar depois. A gente plantou aqui só pra tirar a rama mesmo. Cuidado pra que é aqui, onde eu vi a caça da cobra. Que é por aqui. Tem não, né? Aqui é o outro maduro, ó. Esse daqui é aquele que a gente viu do outro lado aqui com a nozinha. Esse outro. Aqui é o do córregozinho. A mesma qualidade, mas o formato é diferente, ó. Ficou diferente. São bem pesadinhos, né? É. Acho que o cabaço... Esse aqui é de outro. É diferente, né? Diferente. E os dois que estavam aqui no pé de milho. Olha o tamanho que tá ele. Olha aí. Tão pequeno. Bem grandinho. Olha aí. Tudo moiado, né? Olha aí. Aqui é a reverso do açude. Aqui é um dentro d'água. Tem que tirar ele aí. Pra botar em cima do mato, hein? Bota nesse toco aí. Dá certo, né? Ele é trepado. Olha essa parte aqui não tem não. Olha só a reverso aqui. A reverso do açude, ó. Aqui desce muito, né, pai? Essa parte aqui. Olha aí. Tudo descendo. Olha só a velocidade que a água desce. Muito mesmo. Tão no ponto de tirar também, né? Essas três. Maiorzinha essa aí. São bem pesadinhos eles aqui. Não é maneiro, não. A reverso tá grande, ó. Cheio de piabinha. Piabinha subiram. Elas vieram lá do riacho. Aí menos aqui, né? E a gente ficou esperando uma cheia aqui no açude e não teve esse ano. Mas a gente não perdeu a esperança, não. Vai que ainda tem, né? Da hora pra outra pode chover. Até junho. E ainda tem vinga nova, né? E ainda tem vinga nova, né? Vinga nova aqui. Pra crescer e tirar novo. Fala essa colheita. Com o mesmo pé de abóbora, viu? Dois pés. Vamos levar lá. Bem pesadinhos, né? Sim. É, germão é bicho pesado. Olha, germão e melancia. Isso aqui é emendor no riacho, pessoal. Por isso que tem piaba. Desce lá pra baixo aqui, ó. É, germão é bicho pesado. Olha só, pessoal, a quantidade. Duas caixas de abóbora. Essa aqui é bonita demais, ó. Biquininha, bem madurinha. Muita fastidão, graças a Deus. Só deu pra dar uma fastidão a essa. Porque a gente nem pensava em dar uma fastidão a essa esse ano. Verdade, né? Terra boa, né? Aqui é várias qualidades de abóbora. Tem essa daqui, pescocinho, né? Que é pequena. Tem um pescoço que é maior, né? Essa daqui, ó. Que já é uma maior. Aí tem essa daqui que a gente não conhecia também. Aqui é o melão de talhada. Agora essa daqui é também muito bom. Outra qualidade também que a gente tem lá em cima. Muito gostoso esse germão. Essa daqui é a moranga japonesa. Tiremos várias, olha. Produz bastante. Vale a pena que é um germão bom, né? É boa. Que é pesadinha, gostosa. Porque não é germão feitado, germão de chute bom, que todo mundo gosta quando a gente tira e depois fica tudo atrás, perguntando. Já tem aquele germão que tá vingando. Tudo doido atrás desse germão, que é bom demais. É muito gostoso. É o melhor germão. Até agora, o que eu provei foi o melhor germão. Olha aí. Agora esse pescocinho aqui também é muito gostoso. Fazer ele refogado pra comer com leite também. Fazer o que bebe. Isso é gostoso demais. Só abóbora bonita. Manda um abraço pra todos vocês que acompanham o nosso canal. Deus proteja e ajude vocês a acompanhar o nosso canal, que o canal nosso tá crescendo. E Deus vai ajudar a enquecer cada vez mais. E Deus abençoe você e ajude. Dê muitas felicidades pra vocês. Eu nunca esperassei na minha vida que nós continuamos no canal nosso. A gente agradece demais a cada um de vocês que acompanham aqui o nosso canal. Assiste o vídeo até o final, compartilha, né? A gente só tem a agradecer. Mandar um abraço aqui pra Marlene Machado. Muito obrigado por acompanhar o nosso canal. Ela disse que tava esperando que a gente mandasse um abraço pra ela também. Muito obrigado por sempre acompanhar o nosso canal. E a gente fica muito feliz por sempre estar aqui. Mandar um abraço aqui pra Elisabeth e seu esposo Paulo, de Minas Sul, Goiás. E mandar um abraço aqui também pra Célia Souza. Ela acompanha a gente desde que a gente tinha 80 mil inscritos. E um abraço também pra Marta Margarida, Timó, Maranhão. Muito obrigado também por acompanhar o nosso canal, pessoal do Maranhão. Tem muita gente do Maranhão que acompanha a gente. E também um abraço pra André Rigoni. Rolândia, Norte do Paraná. Mandar um abraço aqui também pra Hilda Bernardino da Cruz. E também um abraço aqui pra Edileuza Maria. Muito obrigado por sempre acompanhar o nosso canal. Um abraço aqui pra todos vocês que acompanham o nosso canal. Muita felicidade, muita benção de Deus que protege em nós todos. E aí E aí E aí